O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje o caso da apreensão de produtos da saúde da Prefeitura de Governador Valadares na capital mineira. O prefeito André Merlo gravou um vídeo sobre o assunto. Em Teoflotone, no Vale do Mucuri, três mulheres procuraram a Polícia Civil para denunciar casos de racismo. Um homem está preso. O acidente com ônibus escolar em uma cidade do Vale do Jequitionha, o veículo ficou sem freios e tombou no meio da rua. Você é dono de algum veículo? Já começou a pagar o IPVA 2023? Os juros não desaceleram. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record